Canta, passarinho canta É cantando quem alegra o coração Canta, passarinho canta Canta exaltando seu Criador com uma canção Muito bom dia Pastor Mauro, bom dia Igreja, bom dia a todos que nos acompanham diariamente. Este culto doméstico é transmitido de segunda a sábado, às 5 horas da manhã, às quartas e às sextas temos os nossos cultos, a partir das 18h30 e aos domingos às 8h da manhã e às 6h da tarde. Compartilhe essa bênção com outros irmãos e se você se inscrever neste canal, muitas outras pessoas serão também abençoadas. Entre em contato conosco através do número 62999095946. Sejam bem-vindos a mais este Devocional. Música Muito bom dia meus amados irmãos, chegamos aqui pela fé, aqui estamos pela fé. Ainda com a nossa meditação em torno desse assunto de suma importância para todos nós, creio que ninguém está cansado de ouvir isso, estamos já resumindo a nossa meditação dentro desse assunto das 70 semanas de Daniel. Mas enquanto Deus nos dirigir, vamos caminhando aqui, vamos caminhando sobre, vamos caminhando com passos seguros, vamos caminhando sobre este fundamento, sobre este caminho estreito, mas nós sabemos o que está no fim dele. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 ao 5, E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Hoje os rios estão secando, mas todos serão restaurados, todos correrão calmamente, não haverá mais navegação de navios com bombas para destruir as nações, destruindo umas às outras. Não haverá mais a marinha, não haverá mais a marinha para proteger os rios, a marinha que atua através dos rios, dos grandes rios. Não haverá mais isso, nem exércitos, não haverá forças armadas, não haverá aeronáutica, porque serão novos céus e nova terra. Então não vai ter aviões nesses novos céus, nos ares, na nova dimensão, não vai precisar de avião não, para quê? Então mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor, Deus, os alumia e reinarão para todos sempre. Então não vai precisar de placas, nem de energia solar, porque a lâmpada, não se necessitarão, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Porque não vai precisar de placas lá para captar, né? Porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Nós vimos aqui que Isaías descreveu, descreve no seu capítulo 65, e outros capítulos, essa cidade, ele descreve essa cidade. Isso é quando essa cidade será ungida. Ainda estamos falando de um santo dos santos, para ungir o santo dos santos. Isso é quando a Nova Jerusalém será ungida, e todas as nações da cidade. Diz, onde lemos, que as portas não serão fechadas à noite, porque não haverá noite ali. E todos os reis da terra trarão, olha que coisa importante, As portas, isso aqui, tem uma revelação aqui, Apocalipse 22, diz que as portas não serão fechadas à noite. Mas aqui já é Nova Jerusalém, já não é mais tempo, até o milênio já passou. Agora vem a revelação. As portas não serão fechadas à noite, porque ali não haverá noite. E todos os reis da terra trarão sua honra e glória a esta cidade. Seus muros serão de pedra, de sarde e jaspe. Doze classes de pedras, e doze portas que serão de uma pérola sólida. Uma a cada porta. Não haverá necessidades de luseiros ali. Já não haverá luz solar, porque o cordeiro que está no meio da cidade será a luz. Ele guiará o seu povo à vida eterna. Haverá duas árvores, uma em cada lado do rio, e elas serão para a cura das nações. Isso quer dizer que lá não vai haver enfermidade. Isso é esse ungido que virá, a santa cidade descendo de Deus do céu à terra. Tomemos agora o que tomará durante esse tempo. Botemos a Isaías 65 por um minuto. Isso é muito bom para deixá-lo passar. Pode que esteja um pouquinho quente, porém sigamos movendo-nos. Isaías 65. Ouça o que tomará lugar nesse tempo. Olha aqui. Isso aqui é muito bom para deixar passar. Passar por alto. Espera aí. Pisa no frio um pouquinho. Vamos devagar, então. Não pode passar por alto. Isaías 65. Ouça o que tomará lugar nesse tempo. E faça-se a pergunta, amigo pecador. Pecador, se você pode dar-se ao luxo de passar isso por alto. Amigo pecador gentil. Vamos lembrar de novo que nós gentios somos da descendência de Cão, filho de Noé que foi amaldiçoado. Somos, como gentios, somos imundos. Como gentios. Mas, diante desses gentios, Deus tirou o povo para o seu nome. Estendeu a graça e a misericórdia para nós. Por isso a Bíblia veio para nós. Podia ter ficado lá com os judeus, mas ela veio para nós. A graça veio para nós. Jesus veio para nós. Agora, faça-se a pergunta, amigo pecador. Pergunte a você mesmo. Se você pode dar-se ao luxo de passar isso por alto. Isaías 65. Comecemos por volta do versículo 17. Ouçam todos com atenção agora. Isso é durante o milênio, quando o mais santo é ungido. Porque, eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías entra lá dentro do milênio. Mas, vós, folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Eis que crio para Jerusalém, eu crio para Jerusalém. Essa é a nova Jerusalém. Alegria e para o seu povo cuso. Que é a unção. Que é a unção. Ah, não. Tem que ler devagar mesmo. Tem jeito não, irmão Samuel. Irmã. Irmã Elzir Souza. Dizendo, sou apaixonada por esta igreja. Onde moro não tem ela. Quem é que não apaixona por uma coisa dessa? Por uma mensagem dessa? O mais apaixonado não é na igreja, irmã Elzir. É na mensagem que nós estamos pregando, né? Olha aqui. Olha que pepita. Olha que pérola aqui, ó. Isaías profetizando. Eu crio alegria para o seu povo. Aliás. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Eis que eu crio para Jerusalém. Eu crio para Jerusalém. A nova Jerusalém. Alegria para Jerusalém. Alegria. E para o seu povo, o gozo. O que é a unção? O gozo do Senhor. Para ungir o santo dos santos. O gozo do Senhor estará ali sobre o seu povo. O gozo do Senhor perene, perpétuo, eterno. Não é alternado com dor, com sofrimento, não. É gozo eterno. Alegria eterna. Gozo eterno. Crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém. O reino, o trono, sobre a majestade real do trono. O trono eterno. E o povo eterno, com gozo eterno, numa cidade eterna. Oh, meu Deus. Tem razão de apaixonar nisso, não é? Falei ontem para a igreja. Como gentios, a gente se pergunta. Eu pergunto para mim mesmo, irmão, Mauro Gentio. Quem você acha que você é para rejeitar isso? Irmã? Irmã que está me ouvindo agora. Quem que irmã acha que é para rejeitar isso? A irmã acha que a irmã é quem? A irmã é apenas uma gentia. Sem isso aqui, o mundo está perdido. É inferno mesmo. Não tem chance, não. Como gentio, não tem chance, não. A irmã acha que a irmã é quem? Para rejeitar isso por causa de vaidade, por causa de roupa, por causa de besteiras. A irmã acha que a irmã é quem? A irmã é uma gentia, apenas sem isso. O irmão, você, rapaz, mesmo com 18, 20 anos de idade. Quem você acha que você é sem isso? Para ser petulante? Para ser prepotente, moça, moço? Para que orgulho? Ô povo orgulhoso, esse povo gentil, né? Que povo orgulhoso. Que povo difícil. Não, não quero essa mensagem, não. Não, não quero, não. Não, eu não creio nisso, não. Não, eu não creio nessa graça, não. Deus virou as costas. Deus cegou os judeus e trouxe isso para nós. Agora nós vamos dizer, não, eu não creio nisso, não. Quero isso, não. Não, eu não quero, não. Ai, sempre os velhos. Está muito cedo para mim pensar nisso. Imundo gentil. Você é a graça, você é um imundo apenas. Você acha que você é quem? Você é um gentio. Simplesmente um gentio. Um amaldiçoado. Sem nenhuma chance de salvação. Não, mas nós podemos exultar e alegrar. Irmã Elzi pode alegrar e exultar. Eu sou apaixonada nessa mensagem. Sou apaixonada nessa verdade. Sou apaixonado nesta Bíblia. Sou apaixonado nesta mensagem. Sou apaixonado nesta revelação. Sou apaixonado pelo arrebatamento. Sou apaixonado pelo milênio. Sou apaixonado pela nova Jerusalém. Pelos novos céus e pelos novos céus e pela nova terra. É isso que eu sou. Agora eu pergunto para mim mesmo. Irmão Mauro, como eleito, você acha que você é quem? Eu sou um eleito. Eu sou um filho de Abraão. Eu sou um predestinado. Eu sou um eleito. Irmã amada, irmão amado, que ama, crê nessa mensagem. Você acha que você é quem? Amando e crendo nessa mensagem. Você é o filho de Deus. Você é um eleito. Você é um predestinado. Uma predestinada para a vida eterna. Para estar lá neste lugar, quando esse santo dos santos for ungido, essa unção trará gozo eterno para a irmã, para o irmão, gozo eterno, perene, para nunca mais ser interrompido. É esse que eu sou. É esse povo que somos. Você acha que você faz parte de quê? Eu faço parte deste povo eleito. Dessa geração eleita para o arrebatamento. Eu faço parte disso. Eu faço parte de igreja, não. De membro de igreja só, não. Ah, eu sou só membro de banco na igreja tal, do pastor tal. O que é isso? É muito pobre. Isso é ser pobre demais. Membro de banco são as pernas dos bancos. Perna de madeira ou de metal ou o que for. Eu sou membro do corpo de Cristo. Sou membro de banco, não. Sou membro, eu estou sentado em lugares celestiais. Não é em poltrona e banco de madeira de igreja só, não. Muito bom ter bancos bons, poltronas, o povo merece. Mas não é isso, não. Eu posso olhar para a igreja e dizer assim, igreja, você acha que você é quem? Igreja eleita. Você está me ouvindo agora. Igreja Anapos, todo lugar. Goiânia, São Paulo, Brasil, mundo todo. Igreja, igreja. Quem você acha que você é? A igreja responde assim, ó. Eu sou a esposa do cordeiro. Eu sou a noiva escolhida, a noiva predestinada. Eu sou. É isso que eu sou. Essa igreja pode dizer, eu não faço parte desses gentios imundos, não. Que viram as costas para a graça, não. Então, quem você acha que você é a igreja? Eu sou a esposa do cordeiro. É bom perguntar à mocidade, onde está o avivamento? Eu sou o avivamento. Onde está o gozo do Senhor? Eu sou o gozo do Senhor. Ele está no meu coração. Quem você acha que é a igreja? Eu sou a noiva de Jesus Cristo, a esposa do cordeiro. Oh, amém. Amém. Amém, irmã. Todos nós somos apaixonados pelo que a irmã é apaixonada. Pelo que o irmão é apaixonado. Deus abençoe o irmão Noé Souza. É, que está aqui em Anápolis. Veio aqui só para conhecer ele. Ele também é apaixonado. Ele pertence a uma ótima igreja lá em Campinas, São Paulo. Irmão Noé Souza. E veio aqui para conhecer essa igreja. Essa igreja eleita. Ele também é apaixonado, senão não teria vindo. E há muitos outros apaixonados que nos ouvem desde o começo, desde 2019. A pandemia trouxe essa bênção para nós. Se não fosse a pandemia, talvez nós não teríamos tomado essa iniciativa. E aqui estamos até hoje. E muita gente apaixonada. Põe aí no comentário. Eu também sou apaixonado nesta mensagem. Eu também sou apaixonado nesta Bíblia. Eu também sou apaixonado neste milênio. Põe aí o seu comentário também. Isso é bom. Isso vai fazer com que outras pessoas também se tornem apaixonadas por este céu. Por esta glória eterna. Amém. Oh, como nós agradecemos ao Senhor com um gozo no coração. Já existe uma porção muito grande deste gozo no coração nosso hoje. Ainda no meio de tanta tribulação, de tanta angústia, de tanta lágrima. Nós temos um gozo do Senhor em nós. Graças a Deus. Graças a Deus. E esse gozo vai nos sustentando até passarmos para o outro lado. Quando não haverá mais nenhum minuto de tristeza. Somente alegria. E essa alegria, este gozo traz a cura divina para os nossos corpos doentes e cansados. Nossos corpos enfermos. Ó Deus, ainda estamos nesse corpo que se corrompe, envelhece e adoece. Mas que o Senhor nos socorra. O Senhor é o nosso socorro hoje. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa rocha. É o nosso fundamento. Que todas as pessoas que estão doentes alcancem a cura divina agora. Com fé na Tua Palavra, ó Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime amor. Amor. Amor de Deus, que a líria não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu. Jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição. Seu filho Deus entregou. Ao sofredor deu ele a mão. E as culpas lhe perdoou. Sublime amor. Amor de Deus. Oh, maravilha sem par. Por esse amor. Eternamente a Deus iremos louvar. Sem tinta o mar se transformasse E em papel o céu também E apenas o deslizasse Dizendo que esse amor contém Daria fim ao grande mar Ao esse amor descrever E o céu seria muito pequeno Pra dar um helado com Deus Sublime amor Amor de Deus Ó maravilha Sem par Por esse amor Eternamente A Deus iremos louvar Sublime amor Amor de Deus Que nos repil da perdição Em gratidão Proclamaremos Tão grande amor E salvação E quando é fim No lar dos céus Em gozo e glória Eternal Pra sempre ali Desfrutaremos Do grande amor divinal Sublime amor Sublime amor Amor de Deus Ó maravilha Ó maravilha Sem par Por esse amor Eternamente A Deus iremos Louvar Ó Pai Amém Legendas por TIAGO ANDERSON